Música 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 Tô ciente Antes da batida, tá ligado? Tipo... Música 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 E aí galera, RG Rafa Nari, tudo bem com vocês? Como tá tudo bem? Salve salve meus manos, salve salve minhas minas, vamos bora lá Começando mais um videozinho e já tomem aí na cara amigos Jogadores do Baião de Munique ali com Ruster barra ímpeto, tá? Uma competição agora do bairro de Munique, ok? Então aparentemente a gente vai ter a competição igual aconteceu com o Barcelona, agora com o bairro de Munique E creio eu que vai acontecer com todas as equipes que são partner da Konami aí, né? Todo ano rola o campeonato, né? Antigamente chamava Futebol Pro Agora eu não sei qual vai ser o nome designado E novidades aí também sobre a Liga Asiática E vocês viram alguns destaques, a gente já viu que vai ter cartinha Epic Tailandesa Tailandesa, meus manos, tá aqui ó Cartinhas Epic Tailandesa e essa aqui é os bons de voguinho, tá mano? Ó, um presente especial, né? Um Purse of the Week É... por três semanas, tá? Então, creio eu que vai ser esse bons de voguinho aqui Tá? É... bora lá Lembrando que é a comemoração de Pug em 700 milhões de downloads 700 milhões de downloads, mano Isso é loucura, velho Vai ter um bons de voguinho especial, né? Valendo um jogador Epic, tá? Um jogador Epic, tá falando aí que é por 21 dias Back and Bauer Vamos ver Uma campanha de objetivos, né? Três treinos 210 moedinhas 100 mil XP e 200 mil GP Evento, né? O Tour Evento Valendo preparador de XP e GP E um evento desafio aí Valendo três preparador de habilidade E 90 mil GP Deixa eu passar o vídeo aqui mais uma vez Pra ver se eu captei tudo aqui Mas se eu não me engano é isso mesmo Ó, campanha Ok, tá aí as campanhas Beleza A gente acabou de ver Tá Mais uma vez, né? Lembrando Round 1, round 2 Round 3 E finals Tá? Lembrando O torneio Que mesmo torneio que aconteceu Com o Barcelona Agora a gente vai ter com O Bayern de Munique Infelizmente aí O torneio do Barcelona Pra variar Ó, isso aqui, ó Viu? Kimmich Davids E museava Cartinhas especiais aí Chegando Tá E aqui tem a Asia FC Cup Né? Bem destacado aí Japão Tailândia Então vai ser O torneio asiático Chegando aí No Futebol Tá, manos? Vamos ver se tem mais Algum destaque aí Tá aí os times Beleza Ali Olha ele aí Taquefusa, né? Ahn Deixa eu ver se foi Só isso mesmo É, só isso mesmo Só isso mesmo Então Tá De interessante aqui Esses bônus de login Tá bom? É Vai ser um De login Por 21 dias Que tá falando aqui E vai ter um bônus de login É Avi, né? Especial login presente Ah, tá Vai ser Purs of the Week Com ímpeto Por 3 semanas Que a gente já Né? Eu já tinha trazido o vídeo aqui Dos Jogadores Purs of the Week Com ímpeto O primeiro a gente já sabe Que vai ser Mohamed Salah Então vai ser Por 3 semanas A gente tava colocando aí Que talvez Começaria a vir Purs of the Week Toda semana Com ímpeto Mas não, galera São 3 semanas É o que tá falando ali Tá bom? Bora lá Vamos 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 ver os detalhes Aqui A terceira temporada Junte-se ao Beleza Isso aqui já tinha Ok, ok Isso aqui já tinha também Bergomi Mendieta Falta chegar O Mendieta Aqui É isso Vamos lá Vamos dar um Confere Então No que temos Aqui nos Banners Bônus de login E Promoção de 700 milhões De download Olha aí Já ganhamos um Presente Um giro Continuar It's adicionado Programa de treino E outros itens Ok Esse aqui é relacionado Aquele dos 800 milhões De gol E o EOI 150 moedas 10 preparadores 5 preparadores De 10.000 XP E 5 problemas de habilidade Ok Problema conhecido Aqui é que você pode Trocar o governo Durante o pênalti Né manos Inclusive Eu deixei de fazer Vídeo sobre isso Porque Era um problema Do jogo E eu não queria Depois se tivesse Alguma punição Pra galera Né Pegamos alguns Jogadores aqui Do nada Né mano Jogadores da Da FC Tá Tá Ganhamos aqui O Pratama Arhan Então Ah Creio eu Que já são aqueles Três jogadores Epic Da FC Que estavam no banner A gente já ganhou Eles O Xanat Olha o Xanatip Aqui Joga muito Xanatip Viu E o Safe Sabe E a gente tem Um contrato aqui Da Índia De Hong Kong Da Indonésia Do Irã Meu Deus Amigos É um contrato De toda a FC Aqui praticamente Arábia Saudita Coreia Promoção Ganhamos um Rudiger Tá Um Rudiger Aqui é do Messi Ganhamos o prêmio do Messi Ganhamos 150 moedas Beleza Ganhamos um contrato Aleatório Do World War Club Tá Vai ser todos os dias Isso aqui Por 21 dias O que mais temos Aqui os programas De treino Ok E aqui Tá Vamos pegar um por um Aqui Pra gente ver Bora começar Por esse aqui Da AFC Tem toda a apresentação Tem toda a apresentação Aí Pratama Arran É o cara Que Prata Arran É isso Deixa a Han Prata Muita coisa Bastante coisa Bastante coisa Vamos ver o próximo O próximo aqui É o Xanar Esse aqui Joga muito Viu Toque dupla É a porra toda Molecote Liso Pensa num caboclo Liso Galera O nosso Xanatip Não tem jeito Mas conhecido Como Xaninha Da Matilha É o nosso Xaninha Cartinha especial Que isso Deixa eu ver O ímpeto dele Aqui Dribble Condução Velocidade E equilíbrio Tá lá Ai A Konami é louca Né mano Olha aí Toque dupla 360 Essa cartinha Aqui É É o Neymar Virado Viu Manos Da Tailândia É o Neymar Tailandês Loucura Essa cartinha Aqui Pra quem acompanha O canal Lembra do Xaninha Fez muito sucesso E vamos ver O terceiro Aqui Era o que Tava no banner Seriam três É o Safsali Safsali É o nome da fera Tá aí O Safsali Todo bonitão Tá aí Matador Inclusive Né Quando começou a rolar Os vazamentos De futebol Esse caboclo aqui Tava no evento Mano O Safsali Aí Pra quem não se lembra Ai Vambora Tá lá Controle de bola Finalização Força do chute Contato físico Chute mais dois A ver Beleza Aí o Safsali Tá aí As habilidades Dele Bora ver Como é que são Essas cartinhas Depois Né Tá Vamos ver Que mais Que a gente Tem aqui Isso aqui A gente pode pegar Tudo uma vez Esse contrato aleatório Ok A gente pega Depois E o Rudigão E o Rudigão Rudigão De 700 milhões De download Tá aí Rudigão Com ímpeto Pursos of the week Rudigão Pursos of the week Ali É o primeiro Só 9 e 4 Konami É um Rudigão 9 e 4 Manos Mas com ímpeto Pode ir Pode ir a 9 e 8 Né Disputa aérea Mais 3 Aumento no máximo 3 atributos Finalização Cabeceio Salto Contato físico Interessante É um bom Rudigão Pra defender Né Aéreamente Tá pegando 9 e 5 A cartinha Provavelmente Deve pegar 9 e 8 No time Tá Aí Um baita zagueira Aí Konami Trouxe Né manos Nossa mano Da hora Essa cartinha Da hora Muito boa Essa cartinha Eu sou a favor Da Konami Trazer Essas cartinhas Sou muito a favor Porque No fim das contas Não é todo mundo Que pode ficar Girando sempre Pra trás Jogadores bons E muitas vezes Aí a galera Não tem um jogador Muito bom na defesa Então tá aí Concordo Rudigão Vamos ver O que mais A gente tem aqui Pegamos o Rudigão Tem contratos Aí tem o Léo Meteira Aqui Temos já Um giro Aqui grátis No World Wide Clubs Né Que vai ser Isso aqui vai ser Toda semana Beleza Aqui é só Pegar os contratos Aqui eu já Vou pegar tudo Mano Porque aqui Não tem mais Jogadores não Então todos os Jogadores que Podem vir Eu já mostrei Aí Dale Entendi Vamos pegar Tudo aqui Agora Vamos pegar 150 moedas Tudo Tudo Vamos pegar Aqui Beleza Recebemos Tudo aqui Dale Tá Vamos pro Evento Diário Né Vamos começar Aqui pelo Evento Diário Vamos ver Se teve Alguma mudança Deixa eu ver Se teve Alguma mudança Aqui da Konami Ah Não sei Se teve Mudança Não Pra ser Bem sincero Com vocês Bora Aonde Vamos no Ângulo Né Tapa No Ângulo Vamos Tapa No Ângulo Vambora Vambora É o Castorvo Tapinha Tá duro Hein Galera Caraca Tô perdendo Muito Pênaltis Mano Comenta Aí Comenta Aí Como é Que tá Seus Pênaltis Caraca Velho Governão Tá pegando Tudo Malvadão Tá Temos 11 Contratos Aqui Vamos ver O resto Dos banners Vamos ver O resto Dos banners Então tem Um Live Update Tupers Of The Week Tá Tando por Três Semanas Um Contrato Epic Por 21 Dias Tá Vai Vim Todo Dia Um Contrato Épico E As Campanhas De Objetivo Tá Vamos Ver Aqui Temos Aqui AFC Catar AFC Asian Cup Catar 2023 Em breve Aí Vai demorar 48 Dias Já Pegamos Né Os Jogadores Do Banner Aqui Tá Já Pegamos Todos Ali Os Epics Caraca É Muito Mano Vai Ter Pack Da Coreia Da Tailândia Da Indonésia Da Malásia Puta Que Pariu Mano Pack Pra Caramba Tá Temos O Purs Of The Week Tá E Salazinho Com Chute De Primeira Chute De Primeira No Salá Super Sub No Frates Tá A Gente Vai Dar Uma Olhadinha Olha Quem Está Ali Mano Bard Zagueirão Do Galatasaray Continuamos Com o mesmo Banner Aqui Ok Evento United Nas copinhas Eventos Nacionais Times Italianos É Bacana Tome Conteúdo E Vou Deixar O link Aqui Para Você Estar Resgatando Esses 5 mil Futebol Points Para Você Estar Pegando O Goretzka Tá Para Você Estar Pegando O Goretzka Presente De Comemoração Tá Presente De Comemoração E Aqui Temos O Banner Tudo Certinho Aqui Vamos Aos Detalhes Aqui Explicados Para A gente Entender Jogador Grátis Com Novo Ímpeto Apresentando Novo Tipo Que Corresponde A Avaliação Ao Vivo Ou Seja São Os Pers Of The Week Quando O Jogador Recebe Uma Avaliação Ao Vivo Superior Seu Ímpeto Terá Maior Efeito Dando Maior Aumento Os Atributos Tá Para Ganhar 700 Mil Vamos Enviar Um Jogador Ah Tá Calma Aí Então Vai Ter Toda Semana Um Jogador Pers Of The Week Com Ímpeto Vai Ter A Questão É Durante Três Semanas A gente Vai Receber Jogadores Pers Of The Week Daquele Jeito Igual O Rudiger O Rudiger Foi O Que Foi Hoje Dia De 11 Do 1 Até 18 1 Dia 18 Depois Da Manutenção Dia 18 Ao Dia 25 Vem Outro Dia 25 Ao Dia 1 Vem Outro Mas Toda Semana Vai Vim Pers Of The Week Com Ímpeto Sim Então Corrigindo Aí Tá Bom Galera Beleza E vai Ser Sempre Um Jogador Em Evidência Jogador De Evidência X1 Tá Mostrando A Ví Bônus Especial De Roguim Estamos Reavisando Uma Promoção De Roguim Que Você Pode Ganhar Até 21 Contratos Aviatórios Ao Fazer Roguim No Jogo 7 Vezes Durante O Período Da Promoção Então Tá Então Você Pode Ganhar Até 21 Contratos Aviatórios Ok 11 Mesma Coisa A Mesma Coisa É Um Contrato Aviatório World Wide Club Tá É Um Contrato Aviatório De Giro Dos Jogadores Lá Do World Wide Beleza Que Consiste Em 7 Jogadores Épicos E 143 Jogadores Normais Tá Então São Jogadores Só Vista De Jogadores Épicos É Box É Épico Você Vai Poder Ter Até 7 Giros Grátis Tá Bom Tá Bom Os Contratos Tá Fala E Tudo Mais Contratos Aviatórios Recebidos Serão Mantidos Na sua Caixa De Entrada Do Dia De Recebimento Até O Dia 1 Do 2 Então Você Tem Que Usar Até O Dia 1 De Fevereiro Tá Não Dá Para Acumular Para Abrir Por Exemplo Em Outro Contrato World World Club Beleza Aqui Os Objetivos Da Promoção Né Para Ganhar 210 Moedas Então São As copinhas Aqui Eventos Desafios Você Ganha 90 E Eventos De Turnê Tá Beleza Então Explicado Isso Aí Tá Manos Vai Ter Sim Um Purs Of The Week Aí Uma Vez Por Semana Tá Legal Vamos Aqui Nos Contratos Vamos Nos Contratos Para Ver Tudo Que Tem Tudo Que Tem Não Tem Nada De Novo Aqui Deixa Eu Ver Em Pacote Se Tem Alguma Coisa Última Semana Dos Pacotes Dos Técnicos Então Vamos Ver Aqui Começando Purs Of The Week Purs Of The Week Né Aqui Galera Então Esses Aqui São Os Jogadores Tá Olha A quantidade De jogador Aí Caraca Meus Amigos Japão 93 Ó Tailândia Coreia Sonaldinho 96 E Mais Aqui Indonésia Malásia 92 Hong Kong 92 Índia Iraque China Arábia Saudita Tá Então Giro Grátis Ah Temos Aqui Ó Giro Grátis Nessa Caixa A gente Já Vai Ver Essa Caixa Tá Giro Grátis World Wide Clubs Tá Lembrando Que Esses Aqui A gente Ganhou Um Giro Grátis Cada Um Aquela Hora Que A gente Recebeu Os Prêmios Tá Bom Esse Aqui Que É A Box Grátis Que Vai Ter Essa Box Termina Em 20 Dias Que É O Prazo Máximo Lembrando Que Você Pode Gastar Até O Dia Primeiro De Fevereiro Vamos Ver Quem Vem Nessa Box Né São Van Basten Cara Normalmente O que Eu não Faria Aqui Era Essa Vista De Jogadores Épicos Ela Mandava Pra Gente A gente Tiraria Um Grátis Pelo Menos Alguma Coisa Assim Tá Vigado Mas Não Ela Fez Uma Box Van Basten Torres Van der Varr Júlio César Jinsun Rosic Lizar Azul Épique E São Esses E São Esses E Tá Toda Box Completa Interessante Coisas Interessantes Acontecendo Tá Cara Fernando Torres Ivan Basten Monstro Júlio César Também Top Rosic Né É Uma Cartinha Que Eu Peguei Pra Jogar Aqui Mizarra Azul Tem Muita Gente Que Joga Com Mizarra Azul Legend Porque É Bugadinho Interessante Interessante Deixa eu Ver Qual É O Over 9-7 O Van Basten Inclusive É a Carta Que Eu Tenho Né Eu Tenho Essa Cartinha Do Van Basten Fernand 2-95 Yugi Sung Min 9-5 E Depois Eu Trago Talvez Um Vídeo Com Todos Os Jogadores No Level Máxim Tá Bom Mas Tá Lá Giro Grátis Aqui Então Vou Fazer Agora Provavelmente Eu Vou Acumular Fala Aí Se Você Já Vai Pegar E Abrir Vamos Fazer Isso Aqui Pela Criação De Conte Conte Pode Mandar O Júlio César Aí Já Trovou A Primeira Já Vem Foguinhos Ali Tá Brilhando Branco Lá Dentro E Jogador Meia Boca Crist Já Veio Bom Primeiro Giro Já Veio Bom Crist Jogador Boa Crist Vamos Dispensar Obrigado Crist Outra Coisa Quem Já Estiver Jogando Por Favor Informa Como Está O servidor Galera Durante Alguns Dias Lembrando Que A Konami Não Ela Não Fez A Manutenção Do servidor Completa No fim Do ano Servidor Estava Horrível Comenta Se você Teve Uma Melhora É Muito Pack É Muito Pack Vou Ver Os Principais Aqui Que Eu Não Não Over Do Mitoma Tem Over Do Cubo Do Ito E Do Endo E Aqui Papai Olha Só Kim Minjai Ali Mano Kim Minjai 95 Sonaldinho 96 Esse Aqui é Interessante Sonaldinho Manos Olha lá Sonaldinho 96 Ali Time Da Coreia Vamos ver Quais times Mais tem Aqui Que é Interessante 90 92 Ali 92 Índia Iraque Dian Quem que é Esse Ah Esse daqui É bugado Parade Amulade É isso É isso Depois a gente Vai e faz Esses packs Maravilhosos E aqui Finalmente First of the week Vamos ver Essa cartinha Do Mohamed Salamalei Com o ímpeto Dela Passe mais Três Passe rasteiro Passe alto Curva E força Do chute Então se a gente Colocar o ímpeto Aqui É isso Então é um First of the week Com ímpeto Tá manos A cartinha do Salamalei Provavelmente vai pegar 9-9 No seu time Aí Tá legal Ah cartinha ok Né Cartinha ok Aqui Lembrando que Essa cartinha aqui Já tá no level Máximo Tá manos Essa cartinha aqui Não tem como Mexer nela Beleza Então temos um First of the week Tá Lembrando que Tem a copinha Pra você ganhar O giro grátis Aqui no First of the week Então faça A copinha Tá legal Ahn É isso Vamos ver os First of the week Né Os jogadores Tem um Fratese Aqui mais uma vez Fernandes De zagueiro Tá Mas pega A lateral Esquerda Também Atacante Surpresa Isso aqui Isso aqui é surpresa Mesmo Surpresa Porque quando você Vê Você não tem Zagueiro Você tem Um atacante Rodri Cara Vem um Rodri 9x6 Aqui ó Ótima Cartinha de Volante Aí Pra quem Tá precisando Rodri Diaby Nem vou Só que duplo 360 Caraca Tá aí E ele tem O booster Ali Controle de bola Finalização Forte do chute E contato físico MLD Mano Ele pega tudo Ali na frente Menos Segundo atacante Meio atacante E Quer dizer Segundo atacante Centro avante Caraca Interessante Essa cartinha Aí mano Muito rápida Velho Tá aí O Under Temos aqui O Minicovite Savic O Fratese Né Edwards O Barnati E o Ivan Martin Vamos ver O que que ele veio Ele veio com controle Dribble Condução E passe rasteiro Não tem muitas habilidades Né Mas tem habilidades Interessantes Hein mano Bom jogador Meio campo Aqui né Jogador de infiltração Aí as habilidades Lembrando Person of the week É isso aqui Isso aqui é o É o valor máximo Da cartinha Tá Person of the week Que não Não tem como evoluir Então tá aí Aí Muitas novidades Né Muitas novidades Adição aí Dessa Copa Da Ásia E agora Vamos Né Vamos dar Aquela olhadinha Lá nos No Nas copinhas Né Nas copinhas Vamos dar Uma olhadinha Aí Continua Tudo a mesma coisa Que My Big League Futebol E os eventos Então vamos Bora lá A gente já viu Que beleza Continua Evento PVP Coop Né Manos Como sempre Tá lá Evento Unlimited Então você pode entrar Qualquer jogador Deixa eu ver aqui Se esse vai dar moeda Não dá moeda Esse PVP Aqui Ok Tá aí a premiação Tá ali Temos aqui Temos aqui Temos aqui National Teams Esse aqui Provavelmente Vai dar moeda Né Tem que jogar com jogadores Da seleção Ok Dá moedas E o Italian Clubs Que também Dá 50 moedinhas Aí Pra você Fazer Esse evento E agora Vamos contra EA Tá Temos aqui Dois eventos Novos Que é O European E o National Teams Esse aqui Dá um contrato Aleatório Aleatório Assim Dá um contrato Lá no Purs of the Week Tá manos Então Faça isso aqui Pra você ter um giro Graças no Purs of the Week E esse aqui Dá Programa de treino Só programa de treino Creio eu Bora ver aqui Isso Só programa de treino Caraca Tome Tome galera Tome Então Entra aí no jogo Dá um conferir Em tudo aí Dá um conferir Nesse um milhão De cartas Que chegou Três cartas Pô Três cartas novas Epic Uma carta Purs of the Week Do Rudiger Chegou moedinhas Gratuitas Pra você também Tá Deixa eu colocar aqui Pela 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 Duração Pela Mas aqui Tem que fazer Assim E dale Então chegou Rudiger Mais três cartinhas Grátis Tá aí Esse aqui Eu vou falar Viu Esse aqui Eu já vou até Upar Viu galera Xaninha Já vou Já vou Upar Já vou Upar Porque esse aqui É muito brabo Mano É muito Nossa Rafa Que tanto Programa de treino É isso É o que eu falo Galera Eu sempre recomendo Pra galera Tá adquirindo O Os passos De temporada Aí né O passe De partida Então aproveita Vamos realizar o treino Inclusive eu tenho que dar uma olhadinha lá No 5.6 football points Vá que tem o Goretzka agora Então evoluímos Xaná aqui Vamos Progresso do jogador Vamos colocar já Aqui No automático Pega 9 e 1 Manos 9 e 1 Aqui Pô Em defesa É foda né Tem um ponto de defesa Aqui Não sei pra que Deixa eu ver Aqui Revelação Equilíbrio Eu ganhei Três pontinhos Vou Tem que tacar Vamos tacar Aqui por enquanto Aqui também é bom No passezinho Que é bom de passe Então vai no passe Aqui Vamos usar pontos Vai Então tá aí Anatipe mano Bugadíssimo Xaninha Viu Bugadíssimo galera Vale a pena Dar uma Dar uma testada No meninão Aí Boa resistência Viu O Digão Chegando Creio que vai tomar Vai tomar Titular de zaga De todo mundo Tem mais o que Temos agora As missões Completem as missões É aqui que também Que ganha as moedinhas Se não me engano São 210 moedas No total Tá legal Aqui 70 140 210 Você tem que terminar Os objetivos Você tem que fazer 5 10 E 15 Objetivos E aqui tem os objetivos Faça gol Tutu Tutu E você tem 20 dias Para estar fazendo Este evento Tá bom Vamos na lojinha Aqui Da Das lojas EFootball Points Aí A gente já tem O Goretzka Tem o Goretzka Por 5 mil Lembrando Primeiro link Vou deixar O link Para você ganhar Mais 5 mil EFootball Points Tá Cartinha do Goretzka Aqui Para quem é fã Para quem está Precisando do MLG Boa cartinha E somente Essa lojinha EFootball Points Aqui é uma das maiores Inutilidades do jogo Apareceu mais uma coisa Aqui na caixa de entrada Ah o programa de treino Ok E é isso Matilha Caraca Ficou bastante Grande o vídeo Porque trouxe Bastante box Né E vamos ver Como está o jogo Aí manos Porque a gente Está sofrendo bastante Com a questão Do servidor Fica de olho No canal Está rolando Muito shorts Está rolando Livezinha também Inclusive Hoje a gente tem Um famoso Bom dia Matilha Famoso Famoso Então normalmente A gente tem Um voluntário Que traz Sua rosquinha Para estar Dividindo com a galera Nosso café da manhã Lá ele E é isso Tá galera Muita box É Presentinhos Né Quatro cartinhas Para vocês Moedinhas Do jeito Do jeito que a galera Gosta de ser enganada Como sempre Né Mas o jogo Está ó Uma bosta Manos Está uma tristeza Só Vamos ver Continuamos a nossa saga Em rumo à primeira divisão Se você quiser acompanhar Esse sofrimento Fica de olho no canal Se inscreve Deixe seu like Matilha Muito obrigado a todos Que sempre assistem Dá uma força Compartilha o vídeo Em seus grupos E tamo junto Fechou? Mais tarde vejo vocês Nas livezinhas E nos próximos vídeos Vou finalizando por aqui RVG Rafa Valeu Falou É nóis Fui Tamo junto Valeu Matilha Tô ciente Antes da batida Tá ligado Tipo Ah 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 cachorro Ah cachorro Ah Ah cachorro Cachorro Ah Ah cachorro Ah Cachorro Tô ciente Tô ciente Tô ciente Tô ciente Obrigado.